Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Eu queria começar falando um pouquinho, passar alguns dados, porque eu acho importante a gente ter alguns dados para visualizar melhor a situação. Então, a gente já sabe que a relação entre obesidade e várias doenças, ela já está bem estabelecida pela ciência, né? Doenças cardiovasculares, aumentam o risco de câncer, entre muitas outras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 13% dos casos de câncer em mulheres e 8% nos homens estão relacionados ao excesso de peso e à obesidade. Isso inclui cânceres como de esôfago, pâncreas, rim, fígado, mama, entre outros. E também doenças cardiovasculares. A American Heart Association mostra que as pessoas com obesidade têm 85% mais risco de desenvolver doenças cardíacas, né? Em comparação àquelas que não têm obesidade. Além disso, também, ela está ligada a problemas como a apneia do sono, que aumenta também o risco em cinco vezes de desenvolver, das pessoas desenvolverem diabetes tipo 2. Quer dizer, é um problema de saúde grave, que tem aumentado, e aumentado muito o risco de doenças, que a gente chama de doenças não transmissíveis, né? Que é um problema hoje na maioria dos países ocidentais. Eu queria que a gente começasse falando, doutora Cíntia, existe uma pessoa obesa saudável? É possível você ser obesa e estar saudável? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, dividindo essa sessão aqui com colegas queridos. E agradecer ao UOL pelo convite. E acho a sua pergunta excelente, né? Frequentemente, a gente atende uma pessoa e diz assim, olha, mas qual é o meu problema? Eu tenho excesso de peso, mas a minha pressão é normal, eu não tenho diabetes, os meus exames estão todos dentro da faixa da normalidade. E aí a gente precisa informar que o excesso de peso, mesmo quando todas as taxas estão dentro do normal, ele carrega um risco de, primeiro, pode estar normal agora, você pode mudar esse status que a gente chama, o status de saúde metabólica, que agora está normal, isso pode mudar com o tempo. Mas aí eu queria citar aqui uma pesquisa, uma época, eu até fui em um congresso, foi quando foi apresentada essa pesquisa, Mariana, que seguiu mais de 2 milhões de pessoas no Reino Unido, mostrando que mesmo aquelas pessoas que tinham tudo dentro da faixa da normalidade, elas tinham muito mais insuficiência cardíaca, elas tinham muito mais AVC, e ao longo do tempo elas tinham muito mais doença cardiovascular. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que talvez somente esses fatores que a gente mede no dia a dia, numa consulta de consultório, ela não consegue medir o real risco da obesidade. Então, somente esses fatores, eles não são suficientes. Então, acho que isso daí é um ponto interessante para a gente ressaltar para as pessoas. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para falar de um posicionamento que nós fizemos na ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para melhorar essa comunicação até, e falar que, apesar da obesidade carregar esse risco, você não precisa estar com o peso normal para não ter risco. Então, a gente tem a questão da obesidade, que a gente chama de controlada. Quer dizer, se você não está no seu peso máximo da vida, você já teve alguma redução de peso, isso já traz benefício para você. Que isso daí é uma coisa importante. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu tenho excesso de peso. Aí vem o médico, fala de todos os problemas, todas as doenças. Parece uma coisa que não tem solução. E a gente pode dizer que você pode ter um controle da sua doença, você pode ter uma redução importante de todos esses riscos que você comentou, se você perder uma quantidade de peso, 10% do seu peso, 15% do seu peso, a depender do nível, do grau de obesidade que você apresenta. E acho que isso daí é muito, muito importante. Doutora André, qual é o risco da obesidade para o coração especificamente? Muito bem. Inicialmente, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. E até antes de eu responder, só para complementar uma coisa que a gente estava falando, que a Cíntia estava falando, o processo de ganho de peso, o Matheus falou agora, é um processo que levou vários anos para se estabelecer. E quando a gente fala do paciente ou da pessoa que está acima do peso, e o colesterol está normal, a pressão está normal, mas isso vai, aos poucos, sair do normal. Isso vai gradativamente sair do normal. Então, hoje está normal, mas a gente talvez tenha que olhar lá para frente. Porque isso vai, essa conta vai chegar lá na frente. Algumas coisas chegam antes, outras depois. Então, vocês comentaram do risco de morte, mortalidade, agora entrando no que você perguntou, a questão e a relação da obesidade com a doença cardiovascular. Na verdade, para o paciente portador de obesidade, para a pessoa portadora de obesidade, a doença cardiovascular é a que mais mata, assim como na pessoa não obesa. Hoje, a doença cardiovascular é, ou as doenças cardiovasculares, porque a gente fala de doença cardiovascular como sendo infarto e derrame. É a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Já há mais de 20 anos, e a projeção para 2040 que continue. Por quê? Será que a cardiologia não está evoluindo? Será que a gente não está fazendo o nosso papel? Está. A cardiologia é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos. Só que, felizmente, a população está vivendo mais. A oncologia evolui muito. Muitos cânceres que antes matavam, hoje não matam mais. Então, a expectativa de vida maior traz a doença cardiovascular, que é potencializada com a obesidade, com certeza. E a obesidade é doença crônica. A gente falou agora há pouco sobre isso. E ela também é fator de risco. Então, o que a gente chama de fator de risco para uma pessoa ter um infarto? É pressão alta, é diabetes, é colesterol, é excesso de peso também. Então, do mesmo jeito que ela é uma doença, ela também é fator de risco. Assim como hipertensão é uma doença e também é fator de risco para infarto. Assim como diabetes é uma doença crônica e fator de risco também. E o que acontece, na verdade, é a obesidade leva gradativamente a aumento da glicose no sangue e um potencial desenvolvimento de diabetes. ela leva a aumento de colesterol também, que aumenta o risco cardiovascular e vai aumentar a chance de formar uma plaquinha de gordura no cérebro, podendo causar um AVC, um derrame, ou no coração, podendo levar ao infarto. Dr. Caio, quando a gente ouve, muitas pessoas com obesidade relatam, né? Quando elas vão ao médico ou a outros profissionais de saúde, às vezes, para ver outros problemas de saúde que não têm nada a ver com a obesidade, elas escutam que você precisa emagrecer, né? Como se fosse uma questão de vontade, né? Como a gente viu no outro painel. E como se elas soubessem o que elas têm que fazer. Às vezes, elas não sabem. Na sua opinião, qual deveria ser a melhor orientação para essa pessoa? Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, realmente, a primeira orientação, que eu acho que talvez seja a mais importante, é importante, como já foi falado aqui no painel, explicar para o paciente quais são os potenciais comorbidades e efeitos deletérios que a obesidade tem, mas também acho que é importante você demonstrar que existe o lado bom também de perder peso. E isso serve para muitas coisas na medicina, né? Não só para o tratamento de obesidade, mas, normalmente, você tem abordagens semelhantes para pessoas que precisam parar de fumar, pessoas que têm questões com álcool. Então, você mostrar o lado bom de você entrar nesse tratamento, acho que é bastante positivo e tem um potencial de engajar bastante o paciente no tratamento. Não acho que tenha meio que uma fórmula segreda, como já foi falado aqui, mas é importante realmente que exista uma abordagem multidisciplinar e quando ele é interdisciplinar, na verdade, que você tem que ter uma coesão entre os profissionais trabalhando nisso. De forma que todos conversem a mesma língua e tentem entender quais são as prioridades do paciente, quais são os objetivos dele, levando claro em consideração as comorbidades que estão presentes ou ausentes, né? E isso, claramente, vai direcionar a gente para um melhor tratamento. Quer dizer, no sentido de tratamento farmacológico, né? Qual pode ser a melhor medicação para isso? Nesse caso, talvez outra medicação seja melhor. No outro caso, talvez a medicação XYZ seja melhor. E acho que uma coisa que pode ser válida no sentido de orientação também é você tentar engajar o paciente no meio dele, né? Porque a gente estava falando na outra parte do painel sobre o ambiente obesogênico. E eu tenho uma experiência aqui no consultório, na prática clínica, que acho que é bastante válida. que você envolver outras pessoas da família do paciente que também tem essa mesma questão de que necessitam de tratamento para a obesidade, que elas entrem também nisso e se engajem, ajudem o paciente a se manter no tratamento. Porque acho que uma das questões do tratamento da obesidade é você se manter no tratamento, entender como o Matheus estava falando que não é uma coisa reta, assim, né? Vai ter curvas eventualmente mais fechadas, eventualmente mais abertas, momentos mais fáceis, mais difíceis, mas que, na verdade, a questão é que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você ter apoio da família e as pessoas se engajarem nisso e transformarem um pouquinho o ambiente obesogênico, em que elas vivem em um ambiente menos obesogênico, né? Mudar o estilo de compras que as pessoas fazem no supermercado, o tipo de alimentos que vão ter disponíveis em casa e até as rotinas, né? De fazer mais ou menos exercício e tal, tudo isso importa. Então, acho que em termos de orientação é isso. Mas, claro, certamente o principal em termos de orientação é mudança do estilo de vida. E eu gosto de dizer que isso, quando a gente diz mudança do estilo de vida, isso deve ser uma mudança definitiva mesmo, né? Não algo que seja a curto ou médio prazo, porque, no final das contas, se você tem uma medida que seja feita apenas a curto ou médio prazo, a sua chance de reganho de peso depois é muito maior. E, inclusive, com chance de retorno das comorbidades ou, então, piora das comorbidades que foram tratadas e que foram melhoradas. Bruno, a gente fala muito dessa ideia de maratona, né? Quer dizer, você sempre teve obesidade, desde criança, né? Eu tô vendo aqui que aos 14 anos você já pesava 100 quilos. Isso. Você chegou a 156 aos 33 anos. Quer dizer, era um problema crônico. Então, o modo de enfrentar isso devia ser também de uma forma que permanecesse, né? Não é uma coisa pra você resolver em um ano e depois esquecer. Quais problemas de saúde você enfrentava quando você tava mais acima do peso? Olha, utilizando-se da situação atual, eu acho que eu vou levar um monte de cadeirada aqui hoje. Porque, de verdade, gente, eu vi a outra palestra, foi maravilhosa, parabéns. Primeiramente, bom dia a todos, a todo mundo que tá nos assistindo. Então, eu, desde criança, eu fui obeso. Não tive a questão familiar da obesidade. Toda a minha família, inclusive, tem uma irmã gêmea. Minha irmã sempre teve um corpo incrível, sempre foi esportista. E eu sempre fui o gordinho da família, que cresceu e se tornou um adolescente, um adulto obeso. E eu cheguei aos 32 anos, foi com 168 quilos. Onde eu cheguei num ponto em que eu entendi... Eu tive muitos problemas, gente. Eu tive problemas dos meus joelhos, a questão das juntas, de eu sentir muita dor. Eu tinha problema de respiração. Eu tinha problema de insônia. Eu tinha problema... Eu tava com uma pré-diabetes. Eu tava com minha pressão lá em cima. E tava testosterona e a libido lá embaixo. O que também é um fator para os homens... Gente, eu não sou médico de nada, pelo amor de Deus. Tudo que eu falar aqui, brinquem comigo se eu estiver falando besteira. Mas a questão hormonal para o homem, da qual a obesidade traz, traz consequências seríssimas pra gente. E que ninguém fala disso. Exatamente. E é muito importante isso ser falado. Então, a despeito de tudo que foi falado aqui, eu tratei como uma maratona. Porque eu cheguei num ponto de um ódio pessoal tão grande contra mim mesmo, que eu não tinha mais pra onde ir a não ser lá de baixo do fundo do poço onde eu tava a subir. Eu cheguei num ponto onde eu me odiava tanto que eu falei assim, eu não consigo mais me odiar. Eu não consigo mais me auto-flagelar e fazer tudo que eu tô fazendo comigo. Então, eu tomei uma decisão e no dia 10 de janeiro de 2022 eu comecei um processo que é exatamente contra tudo que você falou, meu filho. Pelo amor de Deus, escutem ele, gente. Não me escutem. Eu sou louco. O que eu fiz foi, eu comecei de uma forma diferente. Eu comecei o processo com a psicanálise. A psicanálise lacaniana funcionou pra mim. Mas quem conhece a psicanálise lacaniana sabe que é uma tortura louca. É você enfiar o dedo dentro... Não enfiar o dedo, não. Enfiar a mão dentro de uma ferida e arrancar tudo que tem ali dentro de uma forma muito visceral. Então, eu me tranquei dentro da minha casa por quatro meses. Eu comecei uma dieta cetogênica, que pra mim foi muito interessante, porque eu trabalho com gastronomia, gente. Eu ainda tenho essa. Eu trabalho com churrasco. Trabalho com eventos de churrasco, com mais de 45 tipos de comida todo final de semana em algum lugar do mundo. Legal, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei, junto com meus médicos, em um protocolo que foi criado pra mim. Eles falaram, Bruno, a gente não tem o que fazer, seu protocolo vai ter que ser aqui criado pra você. Então, a alimentação cetogênica, pra mim, era muito interessante, porque eu tinha patrocinadores de carne que se juntaram comigo falando assim, vamos fazer acontecer. Então, durante quatro meses, eu me tranquei dentro da minha casa. Comecei um tratamento psicológico, que pra mim eu acho que foi o mais importante, dentro de toda a situação inicial. E a minha alimentação mudou. E aí eu vou dar outra porrada. A minha alimentação era a base de carne e outra processada. Então, eu perdi em quatro meses dentro da minha casa, não pude fazer academia, exatamente pelas questões. Eu estava tão pesado que eu não conseguia subir uma escada. Eu estava tão pesado que eu não tinha como entrar numa academia sem eu finalizar de arrebentar aos meus joelhos. Então, eu precisava perder peso antes de eu começar. Então, eu... Dentro de casa, sem nenhum tipo de amaciamento que eu pudesse me dar, de nada, nenhum tipo de recompensa. Eu não tinha álcool, porque eu parei de beber, 100%. Você bebia também? Uma quantidade, um pouco. Bem, é um absurdo. Umas duas garrafas de uísque por dia, talvez. Olha. Então, eu parei de beber de um dia para o outro. E foi literalmente de um dia para o outro. Comecei no dia 10 de janeiro, no dia 11 de janeiro eu parei de beber e parei de comer besteira. Eu me tranquei dentro da minha casa e falei assim, eu vou dar um jeito nisso. Então, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu comecei uma dieta extremamente regrada e psicanálise. Então, eu vivi quatro meses de inferno dentro da minha casa. Eu tive o apoio medicamentoso do Ozenpik, que para mim, eu falo para todo mundo, que para mim o Ozenpik foi excelente, para muita gente não funciona. Para mim, eu falo para todo mundo que foi o meu melhor amigo durante um ano. E o que foi o que controlou a minha ansiedade, o que controlou o meu impulso. Em três meses eu perdi 30 quilos dentro de casa. Comecei um tratamento hormonal e um tratamento, uma dieta completamente diferente, mas ainda baseado no consumo de carne. E comecei a academia. E no dia 10 de janeiro de 2023, eu tinha perdido 60 quilos. Em um ano, eu perdi 60 quilos. Fui para 89 quilos. Cheguei num ponto que eu fiquei magro demais. Eu passei de um ponto para outro. E aí eu comecei um acompanhamento mais pesado, com algo que eu adoro, que é a powerlifting. E hoje, dois anos depois, eu estou com 115 quilos, mas com 9% de gordura. Então, eu transformei tudo aquilo que eu sentia de ruim, hoje eu jogo tudo dentro da academia. É mais ou menos isso a minha vida. E é interessante, doutora Zendia, que a gente vê que, ouvindo os depoimentos, que a jornada de cada um é diferente. Exato. Eu queria até pontuar isso. Não funciona igual para as duas mesmas formas. Até queria pontuar isso. Cada um conta a sua jornada. Cada um teve um processo. Mas uma coisa que eu acho fundamental é que os dois casos aqui buscaram atendimento médico. E isso é o fundamental. Acho muito importante que você inicie a sua jornada junto com uma equipe competente, que possa analisar o seu caso, que possa entender quais as suas necessidades e que possa realmente delinear qual é a melhor estratégia para cada pessoa. Não existe uma receita única. Não existe um método único. A gente tem que entender a jornada de cada um, as características de cada um, para a gente poder, então, desenhar e traçar essa jornada. Zora André, eu queria falar um pouquinho da questão do sedentarismo. Porque a gente sabe que obesidade e sedentarismo muitas vezes estão associadas. E a gente já vê hoje estudos mostrando que o sedentarismo é um problema de saúde, causando vários problemas de saúde muito graves na população, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Eu queria falar um pouquinho do papel da atividade física. E aí, não só o exercício físico no sentido de academia, mas da atividade física. Hoje, nós somos muito sedentários, trabalhamos sentados, as cidades são organizadas de uma forma que a gente quase não anda nas cidades. Então, eu queria te falar um pouquinho dessa associação entre o sedentarismo e a obesidade para o coração. Perfeito. Até complementando um pouquinho, porque acho que é muito legal. A gente não pode perder essa oportunidade que a gente está tendo, essas histórias. E cada um tem uma história mesmo. E por que é importante ter pessoas para ajudar, quer seja médico, nutricionista, enfim, psiquiatra, profissional junto? Porque cada pessoa tem uma história ligada à obesidade. Cada pessoa pode ter algo que seja mais importante para aquele processo desenrolar ao longo dos anos. E aquilo tem que ser atacado no bom sentido, mas tem que ser entendido para que a pessoa reflita e busque mudar esse padrão dela. E cada um tem um gatilho, cada um tem uma forma de que esse processo foi desenrolado. Então, ele comentou que o processo dele foi completamente diferente, mas deu certo, porque para ele aquilo era o ponto a ser mudado. Então, ele até comentou um termo que eu acho que eu não gosto de usar, e você não está errado, porque as pessoas falam que eu fiz uma dieta, independente de ser cetogênico ou qualquer dieta, e eu não gosto do termo dieta, porque para mim dieta sempre significa algo muito radical. E a gente comentou aqui, nada que é radical vai ser perpetuado em longo prazo. Tem data para acabar, né? Tem data para acabar. A dieta passa essa ideia. Então, o que a gente precisa é ficar num padrão alimentar que seja confortável em longo prazo. Quando eu converso com os pacientes, eu falo, a gente tem que entender qual que é o padrão que seja saudável para você, que você consiga falar assim, assim eu vivo muito bem. E nesse sentido, o papel da nutricionista pode ser muito importante para ajudar a encontrar esse caminho que é diferente para cada um, porque eu posso gostar de um tipo de alimento que você, Mariano, não gosta. E para mim pode ser super tranquilo comer palmito que tem pouca caloria, por exemplo. Eu adoro palmito, pode ser que para outros não, por exemplo. E às vezes a gente encontrar alimentos que são gostosos para cada um de nós, que tenha pouca caloria, faz com que a minha refeição consiga suprir a minha fome e consiga me deixar super confortável em longo prazo. Porque dieta é isso, a dieta tem uma limitação de tempo, ninguém aguenta. E aí, voltando para o sedentarismo, para não fugir dessa pergunta, a questão do sedentarismo, pessoal, e ele comentou uma coisa importante, e eu sempre vejo isso, as pessoas que estão muito acima do peso, é muito complicado você, logo de cara, já iniciar uma atividade física. Porque, como ele falou, o joelho dele estava super sobrecarregado. É uma das alterações que a gente tem fora da área cardiovascular relacionadas à obesidade, por exemplo. Mas a pessoa precisa de uma facilitação, e o remédio já ajudou ele, e às vezes a gente precisa lançar a mão do remédio, com certeza, não necessariamente todo mundo, mas algumas situações sim, para ele tentar entrar num processo de redução de peso, e depois que ele tiver menos sobrecarga de peso nas articulações, ele poder fazer algum tipo de atividade física. E tem duas características que eu acho que são importantes, quando a gente fala de atividade física. Primeiro, assim como eu falei de dieta, por isso que eu quis puxar o ganho da dieta. Dieta, para padrão alimentar, eu digo, a atividade física, ela não pode ser algo que a gente tenha que sugerir. Cada pessoa tem que encontrar a sua atividade física ideal. Por quê? Porque não adianta eu falar que ele tem que fazer natação, se ele odeia a natação. Apesar de ser excelente natação, eu faço natação, estou falando desse exemplo porque eu adoro, mas tem pessoas que não gostam, as mulheres molham o cabelo, não quero e tal. Enfim, a pessoa encontrar alguma atividade física que ela se engaje, porque isso vai perpetuar um longo prazo. O importante não é a intensidade, principalmente num primeiro momento. A intensidade vai ajudar na perda de peso. Quanto mais intenso, óbvio que ele perde mais peso, sim. Mas se ele só vai conseguir ter intensidade, se ele gostar do que está fazendo, se ele sentir que aquilo lá não só dá prazer, porque às vezes, como você falou, da corrida, muitas vezes, entra na corrida e libera endorfina, aquilo perpetua, mas principalmente pela cronicidade, pela perpetuação da atividade física. Então, do ponto de vista científico, a gente recomenda, as diretrizes dizem, lá pelo menos 150 minutos por semana. Isso é legal, porque isso tem um impacto, a gente sabe que isso traz um impacto positivo para a saúde cardiovascular. Mas pensando num processo como um todo, primeiro, veja o que consegue entrar na sua rotina e o que você gostaria de fazer. Algo que você fala assim, putz, que legal, hoje eu vou fazer tal coisa, aquilo vai ser prazeroso. Talvez, como ele falou, no primeiro momento, às vezes a gente não pode conseguir a limitação de junta, tal, mas depois ela vai ser importante e tem que ser importante para a sustentabilidade do processo. Quer dizer, escolher uma atividade que você consiga ter constância. Não adianta falar que a corrida é o melhor exercício se a pessoa não gosta ou não tem condição de correr. Quer dizer, a constância é importante. Doutor Caio, IMC é uma coisa que a gente vem discutindo bastante. Ainda é a melhor ferramenta para a gente medir quem tem obesidade ou não? Ou então, se não for, qual seria? Como saber se uma pessoa está obesa ou quanto ela precisa perder de peso? Sim, então, o IMC é uma medida que provavelmente é mais tradicional, usada há mais tempo e que talvez, provavelmente, é o que as pessoas têm mais familiaridade em relação a saber se ela está com o peso adequado ou não. Eu achei interessante, o que o Bruno comentou, que falou que agora está com 115 quilos, mas apenas com 9% de gordura corporal. Exato. E aí, na verdade, justamente, o IMC tem esse viés de que, às vezes, você pode ter falsear para cima ou para baixo e isso não dizer exatamente em relação ao peso e o quanto a pessoa está saudável ou não. Então, o clássico, na verdade, é a gente saber que o IMC pode não ser válido para atletas profissionais ou para mulheres grávidas, porque, afinal de contas, isso não reflete necessariamente a composição corporal. É só uma medida do peso e uma relação do peso sobre o quadrado da altura. E, infelizmente, hoje em dia a gente tem métodos que, outros métodos que podem ajudar em relação a isso. Métodos mais antigos, na verdade, você tentar ferir o percentual de gordura corporal com o adipômetro e tal, isso já ajuda bastante. Mas existem também outros métodos um pouco mais precisos, como fazer uma bioimpedância. A bioimpedância é um método que eu, particularmente, gosto bastante de pedir na prática clínica porque é uma coisa que ajuda bastante a gente a saber o quanto a pessoa tem de músculo, o quanto a pessoa tem de gordura. Alguns equipamentos até conseguem dizer melhor sobre distribuição de gordura, onde está mais localizada essa gordura ou não. E existe também a dex, a densitometria, que você consegue ver isso de uma forma mais global e até onde exatamente está distribuindo essa gordura. Alguns dos elementos de imagem como tomografia e ressonância quando você faz na região abdominal, você até consegue ver melhor a distribuição de gordura visceral, que é uma coisa que a gente sabe que é a gordura que está mais relacionada às comorbidades, já que esse é o tema do painel, é o que mais está relacionado às comorbidades, relacionado às obesidades. Então, você consegue aferir um pouquinho melhor ali o teor de gordura no fígado, no mesentério e tal, e você consegue, talvez, ter uma medida um pouco mais fidedigna em relação ao risco de comorbidades desses pacientes. Tem uma outra utilidade, na verdade, desses outros métodos também, que é o segmento do paciente, porque é uma coisa que o paciente começa a perder peso e, eventualmente, às vezes chega num ponto em que ele perde peso, mas interrompe um pouco, chega num platô da perda de peso. Na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa acabou aderindo a uma mudança de estilo de vida bastante intensa e está praticando bastante exercício e acaba ganhando mais massa muscular. Então, você seguir só o peso, só o IMC, pode não ser suficiente, pode até acabar enviesando a sua avaliação com o médico e você ter essas ferramentas para avaliação de composição corporal pode ser bastante útil, porque, na verdade, você está vendo o quanto a pessoa perdeu de gordura e o quanto ela não perdeu ou ganhou de músculo e isso não é uma coisa que é refletida no IMC. Então, esses métodos são bastante úteis em vários pontos, na verdade. Eu só gostaria de complementar uma coisa que a doutora Cíntia estava falando mais cedo sobre que não existe exatamente um protocolo que a gente tem que ver exatamente o que e também o doutor André estava falando que a gente tem que realmente ver o que se encaixa na rotina de cada paciente, o que pode ser melhor para um ou para outro e acho que, pelo menos no Brasil, a gente tem que levar em consideração também a questão dos custos, porque, apesar de hoje em dia as medicações para tratamento de obesidade e, eventualmente, até disponibilidade de equipes interdisciplinares está mais disponível no Brasil, esses são recursos que não estão necessariamente disponíveis para uma faixa significante da população em termos de nível socioeconômico. Então, essa é uma discussão que é importante que se tenha com o paciente no início do tratamento e fazer o paciente entender também que esse tratamento não vai ser a curto prazo. Então, às vezes, você tem pessoas que falam putz, não, eu quero usar essa medicação, está um pouquinho cara, mas eu vou fazer algum esforço. Mas é importante você fazer o paciente entender que esse, na verdade, vai ser um tratamento que possivelmente vai precisar de um, dois anos de medicação. Então, às vezes, vale mais a pena usar uma medicação que talvez não tenha uma resposta tão rápida, mas que o paciente possa usar a longo prazo e tal. E no Brasil, a gente tem esse problema realmente da questão dos custos e até, mesmo que algumas medicações estejam disponíveis no SUS, muitas não estão, na verdade. a gente tem essa questão também de o que é o melhor tratamento para o paciente tem que levar em consideração também, acho que, a questão dos custos. Mesmo a relação de atividade física, você dizer para uma pessoa faça academia, não é todo mundo que pode pagar uma academia, não é todo mundo que tem tempo para frequentar a academia. Exatamente. E a própria alimentação também, na verdade. É muito mais fácil você se alimentar de maneira saudável quando você tem recurso financeiro para isso. E, por outro lado, o que estava sendo dito sobre os alimentos ultraprocessados é que, de forma geral, eles são mais baratos também. Mais acessíveis. Portanto, mais acessíveis. Então, realmente, essa parte de políticas públicas é bastante importante também. Bruno, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a sua relação com o álcool. Você falou que fumava também. E a gente vê... Você acha... Como isso influenciava a obesidade? Quer dizer, você vê uma relação entre esses outros hábitos que eram prejudiciais à sua saúde e à obesidade? Olha, eu vou falar uma coisa que, gente, eu tirei isso da minha cabeça, viu? É uma situação que eu percebi em mim. A obesidade, no meu caso, ela era uma doença muito mais que tinha uma uma precedência psicológica. Minha, com os meus traumas de infância, com as coisas que eu passei, com as coisas que eu comi e engoli a minha vida inteira. Se por eu ter sido uma criança LGBT, por eu ter sido uma criança obesa, e eu ter escutado... Sou de São Luís, do Maranhão, que é um estado onde a gente tem uma característica masculina, machista, muito forte. Então, eu assumi para mim muitas culpas. Eu assumi para mim, durante a minha vida, as culpas de tudo aquilo. Eu me culpei de tudo aquilo que eu fui culpado a minha vida inteira. E eu entendi que isso é uma questão muito cultural, o álcool também da cultura nordestina. Isso é uma coisa que eu percebo, ainda mais nós, que somos da década de 80, sempre existiu a cultura do álcool sendo muito personificada na cultura, na música, e que o homem tinha que beber, o homem tinha que fazer. Então, eu comecei a beber e a fumar muito cedo. E eu comecei a usar o álcool e o cigarro e a comida como o meu escape de mim mesmo. E, quando eu entendi que eu cheguei em um ponto de ruptura, eu tive que arcar com... Por isso que, para mim, foi tão importante eu fazer essa ruptura de forma tão brusca na minha vida. Porque, se eu não fizesse isso, eu não... Não tem... Tem certas coisas que você precisa arrancar pela raiz. E eu precisei, para lidar com meus traumas, lidar com o principal fator que faziam com aqueles... Foram-se relembrados todas as vezes. Que foi exatamente uma alimentação carregada de gordura, uma alimentação que eu falo que era uma alimentação quase que de... 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 autoflagelação. Porque você come, você sabe que está lhe fazendo mal. Você sabe que não está lhe fazendo bem e você faz da mesma forma, como uma forma de autopunição. Isso é uma coisa que as pessoas não falam, a questão psicológica, gente, da autopunição e do auto-perdão, ela é muito importante na questão da obesidade. O auto-perdão das coisas que você tem de você mesmo. E foi por isso que eu decidi fazer a psicanálise antes. E uma psicanálise tão invasiva e que me desse a oportunidade de eu lidar com isso de uma forma... É que eu sou 880, gente, nem todo mundo assim, pelo amor de Deus. De eu lidar disso de uma forma muito mais direta e muito mais visceral, eu arrancando tudo aquilo que me fazia perder o meu foco. Então, por isso, eu parei de sair, eu parei de beber, eu parei de fazer tudo. E eu foquei em mim, eu foquei em conseguir me perdoar. Era a única coisa que eu queria nos primeiros meses era conseguir não, não, e literalmente não me odiar mais. Isso foi importante para você. Oi, para mim, foi a questão mais importante. Aí veio a religiosidade também, dentro do Candomblé, que para mim foi muito importante. E também, você busca a sua paz dentro de outras coisas. Mas, primeiramente, dentro de você mesmo. Então, para mim, a questão principal da obesidade, que a gente, que foi falado nesse e no anterior, é exatamente essa questão psicológica que ela traz do bullying que você sofre dentro de casa, que você sofre na rua e você sofre de você mesmo. E nós que trabalhamos com a internet, ainda tem o fator da internet, que quem, qualquer pessoa que tenha rede social aqui, sabe o quanto a internet é tóxica e quanto a internet é violenta. Sem dúvida. Bom, a gente está terminando, tem mais cinco minutinhos, mas eu queria só para a gente encerrar rapidinho. Doutora Cintia, você falou uma coisa importante no começo e eu queria voltar. Às vezes, o paciente chega ao médico e o médico faz uma conta e fala, você precisa perder 60 quilos. E isso já desestimula, sem imaginar que precisa perder 60 quilos para ficar mais saudável. E você falou que às vezes não, que às vezes você perdendo 10% do peso, não sei, diminuindo um pouco o peso, você já tem ganhos para a saúde. Você acha que isso precisa ser melhor difundido? Completamente difundido. Para ganhar saúde, você não precisa chegar no peso ideal. Aliás, a gente tem que esquecer essa história de peso ideal, que está muito enraizada dentro de cada um. Então, o importante é você conseguir mudar seus hábitos, você conseguir ter um estilo de vida melhor e talvez perdas modestas de peso para cada situação. Só para dar um exemplo aqui muito rápido, porque eu sei que o tempo está terminando, mas para melhorar a fertilidade, a gente tem dados que você precisa perder 3% do peso, você já consegue melhorar a sua fertilidade. Para melhorar a glicemia, 5, 7% de perda de peso. Para reduzir eventos cardiovasculares, 10% de perda de peso, para reduzir mortalidade, 16% de perda de peso. Então, qualquer perda de peso é benéfica, você não precisa atingir o peso ideal. A gente tentou até trazer esse termo, obesidade controlada, quer dizer, eu já consegui, eu já estou, não estou no meu maior risco da vida. Então, isso é muito importante. E aqui, na história do Bruno, eu queria só, já que eu estou terminando, falar desse título do nosso evento, que é Obesidade da Compreensão à Ação. O que o Bruno falou? Ele compreendeu a situação dele e, a partir daí, ele iniciou, ele montou a sua estratégia de ação para conseguir perder peso. Então, é isso, a gente tem que compreender a nossa doença e estar pronto para agir e, obviamente, buscando um acolhimento, uma equipe multiprofissional adequada. Doutora André, por coração também, a gente está falando dessa perda de peso, só o fato de perder um pouco de peso, você já tem ganho nesse sentido. É, exatamente, a própria Cíntia comentou muito bem, 10% para frente, do ponto de vista de saúde cardiovascular, você já incrementa 15%, 17%, a gente consegue aumentar a sobrevida, o número de anos que a pessoa vai viver por não ter tido um evento cardiovascular. Então, veja que, assim, a gente evita muito, nós médicos, virar para o paciente e falar, você tem que perder tantos por cento de peso. Porque, como é um processo, a gente tem que enxergar, eu acho que não pode ser uma linha, e não é uma linha reta, é uma linha, é uma estrada curva. E quando você tem uma curva, pessoal, você não enxerga a curva que está atrás. E se a estrada é curva, aqui, curva ali, curva, a gente tem que olhar para a primeira curva, depois a gente vai para a segunda, e vamos fazendo isso aos pouquinhos. E, à medida que o processo vai se desenrolando, quando ele vai se desenrolando com sucesso, vai vindo um engajamento, vai vindo uma série de coisas, efeitos benéficos, que fazem com que a nossa estrada, jornada e estrada, seja mais tranquila, ou menos esburacada. Não é tão tranquila, mas, às vezes, ela pode ser um pouco mais suave. Bom, estamos terminando aqui. Doutor Caio, quer acrescentar alguma coisa a isso? Sim, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que isso das metas é uma coisa importante também, e o quanto o André falou, que isso pode ser visto mais a longo prazo e você estabelecer metas, a primeira meta mais imediata, sendo um pouco menor, e depois você colocar uma meta um pouquinho mais para frente, talvez um pouco mais intensa. E uma coisa que eu aprendi que é bastante importante, que eu aprendi com a doutora Cíntia, é que você tem que estabelecer metas que são factíveis e compríveis para o paciente, de modo que ele se sinta bem com isso mesmo e não se sinta sobrecarregado e até intimidado com uma meta mais ambiciosa. Então, fazer isso aos poucos é bastante útil, com certeza. E essa meta varia também de paciente para paciente. Não é todo mundo que encara da mesma forma. Para você, foi isso que você falou, Bruno, de que você precisou passar por esse processo de terapia, de tudo, e você falou que eu sou 880, quer dizer, que é um traço da sua personalidade. Pois é. A minha primeira curva foi um cavalo de pau a 200 quilômetros por hora. Mas é exatamente isso. Cada um tem o seu processo, cada um sabe onde dói. Eu sou essa pessoa porque faz parte da minha cultura, eu sou a si mesmo, e eu tive que entender quem eu sou para entender qual era o principal processo para mim. Eu sou a pessoa que as minhas metas são muito altas comigo mesmo. Eu me coloco com metas muito altas. Eu tenho uma questão comigo que hoje, e eu falo que eu nunca mais vou voltar para o ponto, não é da obesidade em si, mas era do ponto onde eu fazia as coisas para me machucar. Hoje, eu vejo a academia, a alimentação, e quando eu falo dieta, doutor, o que o senhor tinha falado, eu não estou nem falando da questão da dieta como a obrigação de comer certas coisas. tanto que hoje a minha dieta é tão natural para mim que ela não é nada. O pessoal fala mas tu comi isso? Eu falo é, mas não era o que eu tinha que comer. Você se adaptou. É, exato. E foi o que me faz bem. E foi o que me faz bem.